O que é o artigo 92? A palavra do conselheiro. O conselheiro é o único que pode permitir ou não a parte. Eu permito a palavra do conselheiro. O conselheiro, muito obrigado pela concessão da parte. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a mesa pela condução dessa sessão, que está sendo feita com muita ordem e muitos anos. Essa criação dos fundos, ela tem sido uma discussão que eu tive pessoalmente, como você sabe, desde o primeiro momento que nós tivemos aqui, uma discussão, numa região, numa reunião extraordinária. Eu acho que a senhora temenda, ela, de certa forma, impede a condução financeira do clube de uma forma bem-vinda. Como sabemos, a venda de um jogador, os superados de um resultado, não deveria ser colocada no fundo, porque isso, de certa forma, seria colocado de uma forma negativa pela administração, que veria uma parte dos seus recursos que eles acabaram obtendo compensado na venda de jogador, para ser colocada à parte. Mas o que mais me preocupa é que, na hora que se constitui um fundo para guardar dinheiro para projetos especiais, como em qualquer lugar do mundo, e aí o governo, nós tiramos um grande exemplo disso, você faz um fundo para fazer concessões e ver. O senhor precisa apresentar, o senhor precisa apresentar a emenda. Isso, eu quero... O senhor deu uma parte. O senhor está falando a emenda de eliminação do artigo 92. Alvaro, Alvaro, dá licença. Marcelo, você é o responsável pela emenda. Você tem que apresentar a sua emenda. Não adianta o Alvaro defender ou atacar, se ninguém conhece. Você tem que falar qual é a sua emenda, a que artigo se refere. Obrigado, conselheiro Guarro. O que você quer mudar e depois é que deve. Eu quero eliminar o artigo 92 da comissão, que trata da criação do fundo especial. É esse o meu objetivo da emenda. O senhor tem um minuto, o senhor, Alvaro. Eu vou terminar em 10 minutos. Pode não. A criação de um fundo especial para projetos especiais vai gerar demanda de um projeto especial. E eu não tenho a certeza que esse projeto especial ser um projeto melhor do que o da própria administração, que foi eleita pelo sócio do clube, será melhor do que um eventual projeto especial inventado da cabeça de alguém, joga só para gastar o dinheiro que for arrecadado nesse projeto especial. Eu proponho que esse fundo não seja criado. Pois não. Muito bem. Muito obrigado. Eu vou passar para o Marcelo. Marcelo, senhor. Ressaltar aqui o que você justificou para efeito de eliminar esse dispositivo. Então você informa aqui que não encontramos justificativas plausíveis para a criação de um fundo para projetos especiais, além de existir uma incorreção no parágrafo primeiro, que use o conceito contábil e não de caixa na constituição desse fundo. Além disso, a gestão de um fundo como esse demandaria um processo de gestão e decisão complexo e sujeito a comadeliências eventualmente não aliadas com os melhores interesses do santo. Bom, agora eu vou explicar qual é a nossa proposta. Essa proposta nasce de uma discussão que quem esteve no Conselho aqui nos últimos anos, principalmente no episódio da venda de vários atletas, no qual o clube teve a oportunidade de realizar uma receita extraordinária, fantástica. E, no entanto, hoje o clube aqui se encontra numa situação contábil e financeira difícil. E isso vai poder ser atestado, provavelmente, quando está a apresentação das contas aqui no final do ano. E já por diversas vezes isso foi bastante ressaltado pela diretoria atual, tanto que se foi fundamento para a criação da terceira estrela de investimentos do S.A. A nossa proposta é uma proposta muito simples e que está, acho que, no dia a dia, no cotidiano de todos nós. Quem não tem a sua reservinha na companhia, no fundo de investimentos, etc., até o senhor, conselheiro Álvaro Simões, o senhor Marcelo Pistelli. Então, nós queremos que o clube, em situações, e aqui, veja bem, eu fico muito à vontade porque é um tema aqui que eu gosto bastante, é um tema contábil. Tem aqui vários contadores aqui que podem até corroborar ou me corrigir se eu tenho alguma impropriedade aqui no artigo 92 e os parágrafos. Basicamente, o que a gente propõe é numa situação, né, formar um fundo para projetos especiais, nós chamamos assim, que também pode ser utilizado em situações de investimento extraordinário ou quando haja uma situação de desinquilíbrio financeiro, como está ocorrendo agora e nós precisamos recorrer a Beneméritos, né, que estão ajudando o Santos, colocando dinheiro através de um fundo. Então, nós propomos que, obviamente, quando o clube tiver uma saúde financeira e tiver resultados positivos, e aqui a gente deixa bem claro que forma, quais são as rubricas que formam esse fundo. Uma sociedade anônima, qualquer empresa, constitui fundos. A lei das SA's obriga a constituição de fundos, fundos para contingência, reserva de lucros, etc. Então, a gente criou aqui uma figura na possibilidade, então, que 30% do superávit do exercício social, ou seja, no final do exercício apurou-se, fechou-se o balanço, apurou-se o superávit do exercício social, 30% disso seja reservado ao fundo. 30% do resultado líquido positivo do exercício social, 20% da receita oriunda da venda de direitos econômicos de atleta profissional, e 20% da receita líquida oriunda da venda de direitos econômicos de atleta profissional. Então, são rubricas que, na situação atual, talvez, nos próximos exercícios, não será alcançada essa possibilidade de constituição desses fundos. Simplesmente, houve sobra de caixa, pagamos as contas, não tem empréstimo. Então, constitui-se um fundo. De que maneira que vai ser utilizado esse fundo? O Conselho Deliberativo vai discutir, ou a própria administração vai propor a utilização desse fundo. Então, é isso, não é nenhum bicho de sete cabeças. É uma coisa extremamente simples e fácil de vocês entenderem. Não entendo, isso não inviabiliza nenhuma administração. Muito obrigado. Ok. Eu gostaria de falar bem-vindos à comissão. É um orgulho ter vocês aqui, o trabalho de se executar. Na venda do Alvinho, o clube aferiu 30 milhões de dólares. E se naquela época tivéssemos separado 10% desse dinheiro como fundo especial, nós teríamos comprado todas essas casas da rua de trás aqui, que valoraram 3 milhões de dólares, e teríamos estendido a venda do Alvinho para dentro dessa rua aqui, fazendo mais uma arquibancada. Então, a ideia, eu peço que a ideia da comissão é muito boa nesse sentido. Eu acho que o dinheiro que você faz, um grande negócio, você pode separar uma porcentagem dele a ser discutida essa porcentagem. E ser guardado, por exemplo, por uma crise mundial, por uma crise financeira, por uma própria crise do clube, alguma coisa que possa acontecer, que esteja, que esteja a ter nossas mãos. Então, eu não vejo por que supriria. Eu sou a favor e eu peço a próxima. Agradeço a todos os senhores que nós, conselheiros, hoje temos uma obrigação muito grande. Nós, em dezembro do ano retrasado, fomos eleitos com um mandato muito claro. Enquanto a administração tem feito um trabalho brilhante, comandado pelo presidente Luiz Álvaro, com muitas medidas e acertos em relação à sua gestão, nós, e eventualmente alguns erros, porque todo mundo comete erros também, nós, no Conselho, temos a maior obrigação de todos, que é a obrigação de transformar esse estatuto, que foi por isso que nós fomos eleitos lá atrás. Com três grandes modificações. Uma, a democratização do Santos, que é fundamental. Uma segunda, que é a questão da gestão. Uma modernização muito clara da gestão. E a terceira, e não menos importante, é a proteção do Santos. É a blindade do Santos. Conselheiro Celso, eu aceito as suas observações, mas eu queria deixar muito claro um ponto em relação a esse fundo propunado pela Comissão. Ele não tem efeito nenhum na prática. Então é o seguinte, vai se criar um fundo que vai ser por um das receitas e vai se guardar o dinheiro que foi que a Comissão acabou de colocar. E a administração vai poder utilizar esse fundo quando tiver déficit de caixa. Então, Conselheiro Celso, a observação que o senhor fez, bem colocada na venda do Papinho, a partir do momento que a administração anterior tivesse o déficit de caixa, ele usou o fundo. Pode ser utilizado para projetos extraordinários. O que são projetos extraordinários? Ninguém sabe o que são. Então, a minha percepção é o seguinte, não dá para confundir uma proteção patrimonial, que é fundamental e que está em vários itens do Estatuto, como fortalecimento da Comissão Fiscal, como publicação obrigatória de balanço, em dados pré-determinados. E eu sou a favor de todas essas proteções, em relação à proteção pecuniária, que é efêmera, porque pode ser utilizada para cada um fundo. Então, eu defendo a proposta do Conselheiro Marcelo Pistela, que é a exclusão do fundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Plenário suficientemente esclarecido, regimento atendido, vou encaminhar para votação. Eu vou submeter ao plenário o parecer da comissão que foi pela rejeição. Está claro isso? Não está claro? Pela manutenção do fundo, pela rejeição da proposta da emenda do Conselheiro Pistela. Está claro? Os conselheiros que se verem de acordo com a proposta da Comissão de Estatuto, portanto, contrário à emenda do Conselheiro Pistela, permaneçam como estão. A gente tem que levantar. Desculpa, vai ter que ser nominado. Não, 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 pera um pouquinho. Vamos lá, não, não. Eu não consigo ver se estão sentados. Pera um pouquinho. Conselheiro, eu acho que o senhor tem razão. Tem que votar primeiro para o parecer do seu contrário. O senhor pediu a questão de guardia, Conselheiro? Desde... Como? Há 12 anos. Desculpa. Pessoal, bem todos têm direito a voto. Ok? Uma questão de guarda. Uma questão de guarda, senhor presidente. Nós temos 150, pelo que eu entendo, nesse momento, nós temos 150 votos qualificados dentro do plenário. Então, o que acontece é o seguinte, pelo que eu entendo, tem mais gente. Tá certo? Então, eu suponho, eu proponho que seja nominal, eu proponho que seja nominal, para a gente não ter dúvida em relação à presença. Eu, primeiro, vou, com a ajuda, com a gente não ter dúvida, eu vou pedir ajuda, que nós vamos fazer essas contagens juntos, sem problema. Que estiverem a favor do parecer da comissão de estatuto, que já está muito claro. Levantem o braço. Com vontade, mantenham, por favor, o braço levantado. Só levantem o braço, aqueles que têm 25 votos a favor da comissão. Vamos levantar o braço, os que forem a favor do parecer do conselheiro Pissete, o contrário da comissão. Levantem o braço. Desnecessário a contrária. Rejeitaram o parecer da comissão. Rejeitaram o parecer da comissão.